Quando a gente comenta aqui no canal sobre algumas speedruns que são um tanto estranhas a princípio porque elas fazem uso de diversas formas de bugzinhos dentro do jogo e algumas são extremamente estranhas como a própria Zelda Ocarina of Time em que o jogo é zerado atualmente em 3 minutos fazendo uma série de movimentos estranhos onde do nada os créditos sobem na tela ou como é no caso do próprio The Ring em que o jogo está sendo zerado também em 3 minutos onde os jogadores se teleportam de um canto para o outro do mapa numa forma extremamente rápida e uma das coisas que eu mais recebo nos comentários é como a pessoa descobriu este glitch? como isso foi possível? e como algo tão complexo é descoberto? e hoje nós iremos comentar sobre isso aqui vamos falar aqui de como as pessoas descobrem os bugs nas speedruns mais icônicos de todos os tempos então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para este vídeo a descoberta de glitches muitas vezes funciona como algo parecido com o que a gente tem no meio científico mesmo no meio científico as pessoas vão descobrindo coisas, vão observando, relatando as coisas escrevendo suas descobertas e observações em artigos científicos e consequentemente esses artigos são usados para outros estudos e uma base de conhecimento vai sendo montada e as coisas vão sendo descobertas com isso e nas speedruns, em muitos casos, isso não é diferente pelo menos no primeiro caso que nós iremos falar aqui que são os caçadores de bugs, ou melhor, os glitch hunters em jogos muito populares como Zelda, Mario, Pokémon, que são muito conhecidos os glitch hunters são mais ativos e aqui eles trabalham justamente para descobrir os maiores e mais bonitos bugs do jogo alguns glitch hunters simplesmente ficam dentro do jogo tentando uma série de inputs para fazer o boneco se movimentar estranho, atravessar alguma coisa e catalogar tudo isso existe muitos e muitos glitchs pequenos e que são totalmente inúteis e os glitchs que são descobertos, 90% deles nem são usados em speedruns são mais feitos com o propósito de catalogar e de ser algo mais voltado para curiosidade alguns desses glitch hunters são mais avançados onde eles mexem em código do jogo, endereços de memória, no caso jogos mais antigos e olhando e observando todo o arquivo, todo o código do jogo é possível descobrir mais comportamentos, mais coisas como o jogo funciona mas como eu disse, as coisas vão sendo montadas, os glitchs vão sendo catalogados e depois acaba que esse glitch que a princípio era só algo mostrado ali e a princípio inútil, se descobre ser algo maior vamos a um excelente exemplo aqui, que é o chamado SRM que foi descoberto no Ocarina of Time isso é conhecido por Stale Reference Manipulation há alguns anos atrás, um caçador de glitchs mostrou um pequeno bugzinho que ele tinha descoberto, um glitch que ele tinha descoberto no jogo este glitch consistia em, ao usar o boomerang e acertar um item, e você acessar a porta que transita para uma outra área antes do seu boomerang voltar e você pegar o item ele descobre que indo e voltando na volta, o item se transformava numa porta até aí tudo bem, um glitch interessante algo que acontece com o comportamento do boomerang mas depois esse glitch começou a se desenvolver algo que era bobo a princípio evoluiu para coisas tão extremas que mudou as speedruns, não só do Ocarina of Time para sempre como as speedruns do Majora's Mask para sempre porque o que acontecia com isso aqui? quando o Link taca o boomerang e ele pega este item este item é puxado junto com o boomerang ou seja, no código do jogo o endereço de memória referente à posição dos itens eles são copiados é possível copiar e eles estão sempre na mesma posição acontece que quando o Link transita de uma área para outra sem pegar este boomerang ao carregar a área o item que o boomerang está carregando e é copiado no endereço de memória ele acaba sendo carregado em outra parte do endereço e a porta é carregada no local dele ou seja, a porta aparece no local do item bugando o jogo e a partir disso aprenderam a manipular isso usando alguns inputs, alguns controles do jogo onde isso evoluiu até o ponto de que era possível colocar qualquer item dentro de um baú simplesmente por causa de um glitch inocente então com o glitch descoberto outros jogadores, outros glitch hunters que conhecem muito bem do jogo começam a fazer uma série de testes uma série de coisas para poder descobrir como isso pode ser mais útil e efetivamente isso daí começa a entrar no cenário de speedruns para ganhar tempo vale mencionar que esse tipo de descoberta pode levar meses a anos até ela evoluir a algo palpável e algo que seja útil para uma speedruns é o que eu falei, é uma descoberta em cima de outras descobertas e testes é quase uma análise científica esse glitch se tornou tão importante no cenário de speedruns tanto que essa manipulação é possível você chamar o final do jogo no Ocarina of Time era um jogo muito rápido quanto foi possível pular os chefes do Mad Orders Mask indo direto para a lua enfrentar o boss final tudo isso por causa desta pequena manipulação inicial outra forma muito interessante que acontece em alguns jogos 3D como o Sekiro por exemplo é o fato de você poder pular o mapa em alguns pontos mas isso existe uma forma interessante de ser descoberta porque é possível você fazer uma espécie de modificação para quem entende programação no Sekiro e é possível você iluminar e colocar uma cor relacionada às colisões e assim é possível descobrir em que momento do jogo não tem colisão e que isso pode ser usado para atravessar paredes e atravessar o mapa mais uma vez uma caça ao glitch feito por pessoas experientes e nesse aqui nós temos o primeiro caso que é justamente as pessoas que propositalmente estão ali para poder procurar ao máximo e catalogar ao máximo qualquer pequeno bugzinho que é feito no jogo seja ele inútil ou seja ele algo interessante mas agora nós temos o segundo caso que também é muito comum e que se mistura um pouco com o primeiro caso mas aqui está relacionado às descobertas acidentais em março deste mesmo ano 2022 um usuário compartilhou um momento que ele estava jogando Elder Ring onde sem querer ele defendeu e acabou sendo projetado para frente meio que fazendo um pequeno teleporte isso chamou a atenção da comunidade que começou a tentar executar isso aí e eventualmente descobriram o Zip Glitch que era possível você teleportar algumas distâncias do Elder Ring a partir disso as pessoas começaram a estudar mais a fundo isso aí fazer vários testes e tentativas até que descobriram um mega zip onde é possível viajar quilômetros no mapa de Elder Ring em instantes isso obviamente mudou totalmente o cenário das speedruns de Elder Ring fazendo o jogo cair para baixo dos 4 minutos atualmente junto com isso nós tivemos há um tempo atrás uma jogadora que estava fazendo live de Metal Gear Solid no Playstation 1 usando o emulador onde ela estava acessando uma parte em que a porta está congelada e só poderia ser descongelada pelo outro lado e isso requeria dar uma volta toda no jogo para poder desbloquear este acesso mas algo estranho aconteceu quando ela tomou um hit de um dos inimigos por algum motivo ela conseguiu acessar essa porta e atravessar o lado e aqui a gente teve outra descoberta acidental entretanto as pessoas ali e as pessoas que são meio que glitch hunters que entendem do código do jogo começaram a tentar reproduzir isso aqui reproduziram de formas totalmente específicas da mesma posição que ela estava no mesmo momento que ela estava inicialmente descobrindo que isso só era possível usar nos emuladores e depois as pessoas tentaram tanto e exploraram tanto isso que descobriram que era possível de qualquer forma fazer isso isso diminuiu em alguns minutos as speedruns de você fazer o jogo 100% no Metal Gear Solid graças a uma descoberta acidental então os glitches são descobertos dessa certa forma uma grande troca de informações e catálogos de pequenos bugs e eventualmente podem ou não ser usados de uma forma que ganhe e poupe tempo numa speedrun há momentos em que alguém está gravando está fazendo uma live stream e hoje isso é muito mais fácil de acontecer já que está todo mundo basicamente transmitindo seus jogos ao vivo você consegue executar sem querer e descobrir o porquê que isso aconteceu e descobrir como isso fica fácil de ser executado e fica útil de ser executado então as descobertas de bugs não é algo da noite para o dia não é porque o jogo é mais ou menos bugado e sim se esse glitch vai ser impactante em ganhar tempo ou não existem jogos que não tem tantos bugs mas o bug que ele tem é algo que é efetivamente ótimo para o meu speedrun já outros são extremamente bugados mas os bugs dele não são úteis para você conseguir passar o jogo quebrando ele então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e respondido a pergunta de muitos aqui do canal eu fico por aqui um grande beijo, um grande abraço um beijo no Popovies e até a próxima